É, como é que fica a nossa história aí Você dizendo nada aconteceu Foi só um caso indefinido E o culpado ainda fui eu Diz que insisti no amor fracassado Só não entendo o que fiz de errado Eu só queria o teu bem Mas eu sei Todos os dias bem de manhã Vejo você curtindo as minhas fotos No Instagram Me diz que não esqueceu Então, então Se você voltar Eu me disfarço do orgulho bobo Se você voltar Eu te darei o meu amor em dobro Não sei mais viver sem você Eu quero te amar de novo É, como é que fica a nossa história aí Você dizendo nada aconteceu Foi só um caso indefinido E o culpado ainda fui eu Diz que insisti no amor fracassado Só não entendo o que fiz de errado Eu só queria Queria o teu bem Mas eu sei Mas eu sei Todos os dias bem de manhã Vejo você curtindo as minhas fotos no Instagram Me diz que não esqueceu Me diz que não esqueceu Então, então Então Se você voltar Eu me disfarço do orgulho bobo Se você voltar Eu te darei o meu amor em dobro Não sei mais viver sem você Mas se você voltar Eu me disfarço do orgulho bobo Se você voltar Eu te darei o meu amor em dobro Não sei mais viver sem você Eu quero te amar de novo Eu quero te amar de novo Eu quero te amar de novo